Mas vamos falar aqui um pouquinho de hipera, para passar um pouquinho o destaque aqui, a receita líquida ficou em mais de R$ 1,8 bilhão, com crescimento de 0,6% sobre o ano anterior. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais desses dados e o que levou a esse crescimento de receita de mais de 7% para a companhia. Na verdade, esse crescimento que a gente está vendo, ele nem é espetacular. Se você for comparar com a receita do mercado farmacêutico de maneira geral, você vai ver que a hipera cresceu até menos do que o mercado. Mas, levando em conta que nos últimos dois trimestres a companhia cresceu muito menos do que o mercado, porque aqui a gente precisa contextualizar um pouco o que aconteceu. A hipera teve anos muito bons, primeiro por conta de algumas aquisições, também a pandemia, o pessoal consumindo muito mais medicamento do que era acostumado, na verdade, a companhia surfou isso. E aí o ano passado foi um ano muito mais difícil. Primeiro porque essas sinergias dessas aquisições acabaram trazendo uma melhora menor de resultados, então assim, não ajudou tanto quanto nos anos anteriores, mas mais do que isso, a gente teve o fim da pandemia, então um consumo menor de remédios e, além disso, a gente teve aquelas duas ondas de calor gigantescas e simplesmente os casos de gripe, eles foram muito menores do que nos anos anteriores. Então você teve uma série de fatores que atrapalharam a receita da companhia, que no final das contas é uma farmacêutica e com um portfólio muito focado em medicamentos gripais. Então, desde a metade do ano passado a hipera vinha com resultados bastante pressionados por causa dessa dinâmica, pouca gripe, uma base comparativa mais forte. E nesse primeiro trimestre a gente começou a ver já uma normalização, digamos assim, uma pequena melhora ainda, como eu disse, não é nada espetacular, mas o simples fato de o mercado estar muito pessimista depois de dois resultados relativamente ruins para a qualidade da companhia, notar essa melhora da dinâmica, essa aproximação das vendas do mercado, ainda foi uma venda 2 pontos percentuais abaixo no mercado farmacêutico, mas já se aproximando. Então, acho que depois de o quarto trimestre do ano passado, a gente viu uma queda de mais de 10% na receita, na comparação anual. Agora a gente já viu um crescimento mais expressivo. Então, acho que o mercado não foi um resultado espetacular e essa alta que a gente está vendo hoje da ação de 5%, não é porque foi um resultado espetacular, é porque depois de dois resultados relativamente ruins, parece que está voltando para uma dinâmica melhor para a companhia. Mas sim, a hipera é uma companhia de muita qualidade e se aproveitou do portfólio de bastante qualidade, de marcas fortes, a gente chama de powerbrands, medicamentos que têm uma marca muito forte, receita expressiva. Só que ainda com esse peso de a gente não estar tendo muitos casos de gripe ainda, acabou que os medicamentos de prescrição e skincare foram os responsáveis por esse crescimento no trimestre. Mas sim, como eu disse, acho que é mais a questão dessa... O pior parece ter ficado para trás mesmo, que está fazendo as ações subirem. Maravilha, até porque não é tão significativo assim, 5% é um bom número, mas como eu falei aqui, hoje sem dúvida nenhuma essa notícia de Casas Bahia está fazendo disparar ali a ação de Casas Bahia. Mas vamos falar aqui e focar, porque o outro número aqui também foi bastante significativo, o fluxo de caixa operacional ficou em 480 milhões no primeiro trimestre. E aqui, na verdade, chamou a atenção porque foi mais aqui, quase na verdade, 60% superior ao trimestre, ao primeiro trimestre de 2023. O maior patamar já registrado para o primeiro trimestre da companhia. E aí, por que que se deu esse crescimento tão grande de 60% e como isso pode ajudar ali as operações da companhia? Como é que isso pode mexer ali se realmente, qual o impacto positivo desse fluxo operacional bem maior? Sim, na verdade, parte dessa geração de caixa que a gente viu nesse trimestre, ela é um pouco explicada pelos resultados ruins que a gente teve ali na metade do ano passado. Então, você teve vendas menores do que as expectativas, um acúmulo de estoque, e nesse primeiro trimestre a gente viu uma liberação de estoque ajudando a geração de caixa. Então, a companhia investiu menos em estoques nesse trimestre com relação ao primeiro trimestre do ano passado. teve uma pequena piora aí de fornecedores e tal, mas a redução aí de mais de 200 milhões de estoque acabou fazendo muita diferença nessa geração de caixa. Ajudou um pouco também menos CAPEX, como eu disse, a companhia vinha aí de anos anteriores em que ela estava investindo bastante, aquisições e tudo mais. Acabou que esse ano, esse primeiro trimestre, acabou tendo essas ajudas, mas principalmente redução de estoques, que, de novo, não é uma notícia 100% positiva, porque em partes isso é resultado de uma desaceleração de vendas do ano passado, mas mostra que a gestão está focada e está de olho e atenta a essa questão de não ter muito dinheiro ali parado no capital de giro. Tá joia. E também a companhia declarou juros sobre capital próprio, né, de quase 185 milhões também aqui no primeiro trimestre. Isso chega a ser significativo para os acionistas? Claro, né, sempre receber ali um dividendo, um juros sobre capital próprio, claro que é muito positivo para o acionista, mas isso, como é que isso impacta diretamente? É significativo? É uma notícia boa ali para o acionista continuar, de repente, ali na ação? É, assim, a Ipera não é uma empresa muito pagadora de dividendos, né? Por quê? Primeiro, assim, especialmente esses M&As que eu falei, essas aquisições recentes aí nos últimos 3, 4 anos, né, que é o portfólio da Taqueda, Buscopan, Sanofis, foram investimentos pesados, acabou que a companhia se endividou para fazer isso. Assim, o acionista, na verdade, que pensa no longo prazo, viu essa estratégia como muito positiva, porque eram marcas importantes para o crescimento da companhia, de empresas que estavam saindo do Brasil, então ela conseguiu comprar isso por bons preços, mas tem o resultado negativo disso aí, que você aumenta a alavancagem, precisa pagar essas dívidas, reduz os dividendos, né? Então, esse montante que a gente está falando aqui desse JCP é mais ou menos 1% de yield com relação ao valor de mercado aí da companhia, que não é espetacular, mas está em linha com o que o mercado já esperava, né? O mercado espera ali em torno de 3, 4% de yield para a Ipera, está em linha, né, levando em conta que é só um trimestre que a gente está falando aqui. Mas a expectativa é que, à medida que ela vá conseguindo pagar essa dívida, né? A gente está um pouquinho com a expectativa do juro cair, mas um pouquinho, nem tanto, igual antes, mas um pouquinho ainda, né? Talvez isso também ajude a companhia a aumentar um pouquinho os dividendos. Acho que é muito cedo para falar que a Ipera vai se tornar uma grande vaca leiteira, mas é um negócio resiliente, é um negócio que gera caixa e, claro, tem alguns fatores aqui. Tem essa questão dos casos de gripe também, se isso volta à normalização do mercado de venda de remédios. Então, tem vários fatores aqui. A tendência é que ela comece a aumentar esse pagamento de dividendos pela frente, mas ainda é cedo para falar que ela vai ser uma das maiores pagadoras ainda. Perfeito, Rui. E você bem comentou dos dois trimestres ruins do ano passado e a gente viu, claro, isso se refletir ali no valor da ação que caiu bastante. Como é que você está analisando? Claro, está subindo hoje, esse resultado foi positivo. Como é que você está olhando para as ações para o longo prazo? A gente precisa ver se esse trimestre realmente vai marcar esse ponto de inflexão, como eu falei. A gente vinha de dois anos muito bons para a companhia, não só os resultados que ela poderia fazer, mas o próprio mercado crescendo bastante também por causa da pandemia, como eu disse. E aí você entrou numa dinâmica de dois, três trimestres ali muito ruins, desafiadores. E como a Ipera é uma companhia que tinha um prêmio, um prêmio que quer a companhia negociar ali por um múltiplo maior, já porque o mercado coloca essa expectativa maior na companhia, dá um prêmio de qualidade, de resultado para a companhia, acabou que o mercado se decepcionou. Quando você tem muitas expectativas, o mercado se decepciona e as ações acabam caindo bastante também. Depois dessa queda forte que a gente viu aí nos últimos dois, três trimestres, pode ser que a gente esteja entrando realmente num ponto de inflexão, mas agora é a questão de acompanhar de perto ali o mercado, ver como é que está essa venda de medicamentos, se está voltando a crescer mais em linha com o que é o histórico, ou se foi só um trimestre relativamente bom depois de dois trimestres difíceis e vai voltar a ficar difícil. Então assim, talvez seja um momento importante para você ficar de olho, ter a companhia no radar, porque é uma companhia de muita qualidade, a gente aqui gosta bastante dela, passou por dois trimestres ruins, a gente acabou ficando neutro nas ações por causa disso, mas é aquela companhia que se der bobeira, todo mundo começa a voltar a comprar, porque tem muita qualidade histórica de execução também.